Quando a pessoa tem amor pelo próximo, tem um bom coração para... e querer ajudar outras pessoas, ele não mede distância e nem dificuldades. Observe esse rapaz, é um cadeirante, ele foi atravessar ali, a cadeira virou e ele caiu dentro d'água. Percebe que ia passando uma moto e o cara da moto também tem uma deficiência, ele não tem uma das pernas. Mesmo assim ele veio pulando com um pé só e tirou o rapaz da água. Que exemplo minha gente, que exemplo para todos nós. Quem menos tem, mais compartilha. Em qualquer coisa, em qualquer circunstância da vida, ele não vê dificuldades quando quer ajudar o próximo. Galera, parei aqui para eu poder fazer esse registro. Pessoal da Giro. Cara, meu respeito. Pararam no meio do asfalto para poder ajudar um cadeirante. Isso aqui ninguém mostra não. Valeu guerreiros. Isso aí gente. Isso aqui é a polícia do estado de Goiás. Valeu irmão. Valeu irmão. Valeu irmão. Valeu irmão. Valeu irmão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto